Olha o barulhinho. Ih, foi. Fez o barulhinho aí, que eu ouvi. Olha só, não sai daí. Vamos fazer a nossa oração, princesas? Oi, Maria Alice. Oi, menina. Vamos preparar para a nossa oração, para falar um pouquinho do Papai do Céu. Oi, Tchau. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos fazer nossa oração. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoe a nossa aulinha. Abençoe os nossos familiares. Nos abençoe. Amém. 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 E cadê aquele boa tarde animado da Tia Rafa, que nós, que a Tia Rafa adora, e que a gente faz com toda a animação do mundo? Cadê? Boa tarde. Boa tarde. Sabe que Tia Rafa ama esse boa tarde animado? E hoje também Tio Sérgio, né? Tem Tio Sérgio, não tem? Tem Tio Sérgio. Vamos cantar o nosso boa tarde? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Um, dois, três e... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos com qual musiquinha, Isabela? Dá borboletinha? Sim? Sim. Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E se você está contente, Isabela, hoje não pode deixar a Tia Rafa esquecer o dos pés, né? Que você me lembrou ontem? Que a Tia Rafa esqueceu. Lembra? Eu esqueci porque ontem a gente foi ensaiar, não foi? Aí não deu nem tempo de cantar de novo, né? Mas vamos cantar agora? Daqui a pouco a Maria Alice volta. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê risadas. Oi, princesa. Maria Alice, se você está contente, estale os dedos. Se você está contente, estale os dedos. Vamos, Maria Alice. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, estale os dedos. Se você está contente, grite viva. Viva! Viva! Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, grite viva. Viva! Viva! Se você está contente, grite viva. Se você está contente, bata os pés. Vamos lá! Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, se você está contente, mande beijos. Ai, que beijinhos gostosos. Beijo, Maria Alice. Beijo, Isabela. Beijo, beijo, beijo. Ó, vou fazer cosquinha. Se você está contente, mande beijos. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, mande beijos. Eu acho que eu vou fazer uma cosquinha na Isabela. Eu vou. Cosquinha na Isabela, Maria Alice. Cosquinha na Isabela. Você. Cosquinha, cosquinha. Agora, eu e Isabela vamos fazer cosquinha na Maria Alice, hein? Eu quero ouvir muitas gizadas, hein? Cosquinha na Maria Alice! Cosquinha, Isabela! Cosquinha na Maria Alice. Ai, Maria Alice, vou fazer cosquinha em você. Cosquinha na Maria Alice. E na da tia Rafa? Ninguém vai fazer cosquinha na tia Rafa? Ai, ui, ui, ui. Ai, cosquinha. Ai, está me apertando. Ai, que cosquinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto é cosquinha, Isabela. Quanto é cosquinha, Maria Alice. Tia Rafa, chega, estou ficando vermelha. Ai, meu Deus. Quanto é cosquinha. Quanto é cosquinha, tia Rosa. Ai, adorei, adorei. Ui, 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 ui. Ai. E aí, Maria Alice, qual música que nós vamos cantar agora? Fala pra tia Rafa. Do Jacaré. Do Jacaré? Qual do Jacaré? Jacaré mora na lagoa. Então tá bom. Vamos lá. Jacaré mora na lagoa. Vive sempre uma vida boa. Até parece que ele está... Tô ouvindo. Tira, ele está fingindo. É, mentira, ele está fingindo. Vamos ficar de olho em pé. Vamos ficar de olho em pé. E agora, Maria Alice, qual que nós vamos cantar a outra do Jacaré? Agora eu quero que você goste de comer. Ah, eu conheço um jacaré. Ah, eu conheço um jacaré. Vamos, Maria Alice e Isabela. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boquinha, senão o jacaré. Come sua boquinha e o dedão do pé. Olha o dedão do pé, hein? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda seu nariz, senão o jacaré. Come seu nariz e o dedão do pé. Olha o dedinho no dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas. Esconde eu. Senão o jacaré. Come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda seus olhinhos, senão o jacaré. Come suas o dedão do pé. E agora, Isabela, qual música que nós vamos cantar? Cantar. Qual? Borboletinha? Borboletinha. Vamos lá, Maria Alice. Borboletinha. Está na cozinha. Olha, todo mundo fazendo. Fazendo chocolate. Para a matrinha. Potinho. Potinho. Pernade. Pau. Olho de vidro. E nariz de pica. Pau. 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 Vamos esconder as mãos. Onde está a minha mão? Vai, Maria Alice. Fala. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos, Isabela. Onde está a outra mão? Está aqui. Está aqui. Olha, Maria Alice vai falar. Isabela. Vai, Maria Alice. Como vai? Vai, Isabela. Eu vou muito. Vai, Maria Alice. Eu já vou. Vai, Isabela. E eu vou. Então? Eu vou. Adorei, adorei, hein? Adorei. Arrasaram, hein? O tomatinho vermelho pela estrada rolou. Veio um caminhão grande e o tomatinho esmagou. Quero suspirou. Quero suspirou. Quero suspirou. Quero suspirou. A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Tipo, chuva. Tipo, chuva. Ah, eu adoro essa música. E qual a música que nós vamos cantar agora? É... Dona Aranha? Sim. Do elefante. Do elefante. Do elefante que voou. Então, vamos lá. Na Dona Aranha, depois o elefante. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrugou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está com... Deite. Ah, essa Dona Aranha, ela não é mole não, hein? O elefante queria voar. A mosca disse, você vai cair. O elefante teimoso voou, voou e caiu. Então, vamos começar a nossa aulinha? Vamos, a aulinha de hoje. Vamos? Hoje? Quem está animada, hein? Quem está animada, hein? Está. A Rafa está muito animada. Tia Rafa, sabe, Maria Alice e Isabela, está muito feliz que hoje nós temos uma coisa muito importante para comemorar, né? Que é o dia do papai, não é verdade? Que é no domingo. Então, hoje nós vamos fazer uma linda homenagem para o papai. Então, tia Rafa está muito feliz. Quem está animada e quem está muito feliz aí junto com a tia Rafa? É! A galerinha aqui da sala está muito animada, está igual a vocês. Mas então, nessa semana, deixa eu ver se a Rafa lembra. Nós aprendemos uma letrinha nova. Ontem, nós aprendemos a letrinha K maiúscula. Olha aqui. A letrinha K maiúscula, lembra? Do ketchup e as manchinhas do ketchup, ó. Lembra que a tia Rafa também sempre fala que a letrinha K, ela tem várias roupinhas, não foi? Que a tia Rafa falou. Né, Maria Alice e Isabela? Ontem, nós fizemos o movimento dessa letrinha K cursiva, ó, que nós fizemos atividade, colamos aquelas lantejoulas brilhantes. Lembram que nós colamos? Então, tia Rafa disse que as letrinhas maiúsculas nós usamos para que mesmo? Alguém lembra? A letrinha maiúscula para nome de... Pessoas. Que nós usamos as letrinhas maiúsculas para nome de pessoas e nome de lugares, não foi? Que a tia Rafa falou ontem. Então, ontem nós fizemos essa letrinha aqui e hoje nós vamos exercitar a letrinha que nós encontramos, que a tia Rafa diz que encontramos. Aonde? Alguém lembra, Maria Alice e Isabela? Nos jornais, nas revistas, nas placas da rua, né? No celular, no teclado do computador, a tia Rafa sempre diz que nós encontramos essa forma da letrinha K nesses lugares. Aqui, aqui a letrinha K. Isso aí, muito bem, Maria Alice. Isso aí, mamãe, no teclado do computador. Isso aí, tia Rafa gostou. Nos jornais, né? No celular. E que nós usamos só para lembrar um pouquinho. A letrinha maiúscula nos nomes de que mesmo? De pessoas. E lugares. Então, tia Rafa agora vai pedir às mamães, por gentileza, para pegar o livrinho, tá bom? Que nós hoje vamos usar o nosso livro. E vamos abrir na página 46. Página 46. A nossa consonte K. Quando todo mundo estiver com o livrinho, faz o joinha para a tia Rafa, por favor. Isso aí, obrigada. Então, no nosso livrinho, ele está nos trazendo hoje a letrinha K que nós aprendemos durante essa semana. Não é, Isabela? Não é, Maria Alice? Tem a letrinha K maiúscula, olhando aqui para o livro de vocês e a tia Rafa vai falando aqui, mostrando. A letrinha K maiúscula que nós aprendemos ontem e a letrinha K minúscula. Lembra que a tia Jô ensinou durante a semana também? Que é o nome do Kiwi, da Kombi. Deixa a tia Rafa lembrar. Alguém lembra de algum outro nome? Do Karaokê. O Kinder Ovo. O Kinder Ovo. Muito bem, Maria Alice. Do Karaokê, da Kombi, que é aquele carrinho. Vocês aprenderam a letrinha K minúscula e a letrinha K maiúscula, que também tem as duas formas que a tia falou, as duas roupinhas. Só que agora nós vamos exercitar a letrinha K maiúscula que nós encontramos nos jornais e revistas. Mas, primeiro, tem um textinho aqui do lado que a tia Rafa vai ler para vocês. Esta é a letrinha K. O que é a letrinha K? Esta é a letrinha K. Com ela, eu escrevo Kelly, Kátia e Karina. Lembra que a tia Rafa falou ontem? Cadê nossos amigos? Deixa a tia Rafa pegar aqui, ó. Ó, a Karina e a Kátia, que são os nomes de menina. Mas também posso escrever Kauan. Kleber. Tia Rafa, eu sabia, a tia Kátia. A tia Kátia é da vovó Leda. É amiga da vovó Leda, a tia Kátia? E do irmão. Da irmã. É a irmã da vovó? É a irmã da vovó Leda. Que legal, Maria Alice. Então, quer dizer que você conhece uma pessoa que se chama Kátia, que começa com a letrinha K. Que legal, Maria Alice. Então, mas também posso escrever os nomes de menino, né? Kauan, Kleber e Kaique. Olha aqui o Kleber, ó. Que a tia Rafa mostrou ontem, ó. Olha o Kleber. Que rimam com Henrique. Então, a tia Rafa leu esse textinho e vou falar os nomes que nós fizemos na atividade de ontem, que foi a Karina e a Kátia. E hoje tem outro nome, que é a Kelly. Alguém conhece alguma Kelly? Tia Rafa conhece. Eu não. Uma Kelly. Ela é bem minha vizinha. Tia Rafa conhece a Kelly. Eu não. Não conhece não, Maria Alice? Eu conheço. Então, agora vocês vão deixar o lápis de escrever preparado. Então, a tia Rafa vai pegar o quadrinho e vai fazer o movimento para vocês olharem da letrinha K. Aqui, eu já peguei o meu lápis. Então, tá. Deixa preparado aí, Maria Alice, que a tia Rafa vai pegar o quadrinho, tá bom? Só um pouquinho, tá? Eu tenho que levar a bolinha aqui, olha. Ó, isso aí. A partir da bolinha. Mas deixa a tia Rafa fazer aqui para a gente lembrar um pouquinho, tá bom, princesa? Ok, vou. Ok, tia Rafa. Então, tá bom. Tia, você é fofinha, que eu falei. Muito obrigada, Maria Alice. Você é um amor, sabia? Você também é muito fofinha. Tia Rafa, do outro dia muito longe. Aí, do outro dia muito longe, eu vou sair da escola. Aí, não vai precisar de máscara. Ah, vamos pedir para o Pai do Céu para chegar logo esse dia, né, Maria Alice? Tia, aí, vamos aí, vai colocar biscoito, aí vou colocar suquinho na minha lancheira, aí eu vou para a escola. É, aí, tia Rafa vai ficar te esperando, tá bom? Tá. Então, tá combinado, tá bom? Aí, eu vou ficar pronto para ir para a escola, entendeu? Entendi, vamos pedir para o Pai do Céu para acabar logo com esse vírus, tá bom? Para a gente não usar mais a máscara e todo mundo ficar bem, tá bom? Isabela, minha princesa, olhando para a tia Rafa, todo mundo, vocês são os amores da tia Rafa. Então, essa aqui é a letrinha K. Então, vamos imaginar que tem aquela bolinha que nos ajuda aqui em cima, tá bom? Então, nós vamos descer, ó, em cima do pontinho, todo mundo olhando para a tia Rafa, nós vamos descer, desceu. Depois, nós vamos lá no outro ladinho da letrinha K e nós vamos, ó, Isabela e Maria Alice, nós vamos descer novamente. Parou e vamos descer de novo para fazer o movimento da letrinha K maiúscula, tá bom, princesas? Então, vamos fazer com calma, com atenção, tá bom, meus amores? Vamos lá? Vamos, Isabela. Vamos, Maria Alice. Pegando o lapisinho e vamos, ó, cobrir a letrinha K, ó, que está no livrinho. Vamos, princesas. Vamos, Maria Alice. Todo mundo fazendo com bastante capricho. Isso aí. Eu vou pegar você aqui de baixo. Isso aí, Isabela. Muito bem, princesa. Isso aí. Parabéns. Oi, Maria Alice. Oi, Maria Alice. Eu vou beber água, não ficar de noite, aí eu vou ganhar o pocket. Ih, que legal, hein? Vai ganhar, é um brinquedinho, né? É. Ih, que legal, Maria Alice. Aí você vai ver. Ah, então você me mostra, tá bom? Tá bom. Combinado. Eu vou fazer xixi. Tudo bem, Isabela. Bom dia. Vou fazer pequenininha, né? Que eu vou fazer. aqui, ó. Olha, mãe. Olha, mãe. Olha, mãe. Pedro. Não. Deve ser... É, tá isso. Olha, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu tô aqui, ó. Parece o tamanho do lápis, né? Ó. Eu tava no lápis. Depois eu chegava mais pra outra página. Ah, aí tem o negócio pra pintar, né? Olha, mãe. Eu vou fazer isso. Pronto, já acabei. E aí, Maria Alice? Mostra pra tia Rá. Isso aí. Muito bem, princesa. Levanta um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Esse é o forte, ó. Esse é o forte. Isso aí, Maria Alice. Muito bem. Gostei dessa última linha aí, hein? Parabéns. Então, agora, tia Rafa, vai pedir pra, ó, virar a folhinha do livrinho, que é a página 47 aqui. Página 47. Página 47. Página 47. Isso aí. Então, tia Rafa tava falando com vocês dos nomes de pessoas, não foi? O que a tia Rafa falou? Então, agora, a tia Rafa vai falar mais um pouquinho dos nomes de pessoa. Nessa atividade, tem vários nomezinhos. Tem uns que a tia Rafa já falou e tem uns que a tia Rafa tá falando pela primeira vez hoje. Ó, essa menina aqui, ó, se chama Karina. Essa menina aqui do meio se chama Kelly. Esse rapazinho aqui se chama Kaique. Esse outro rapazinho aqui se chama Kleber. E essa mocinha aqui se chama Kátia. Lembra que a Maria Alice conhece também a irmã, né, da vovó? Que é a Kátia, né? É a Kátia que eles têm. Ela aqui, ó, tem que ela é a avó. É. É a irmã da vovó. Porque ela tem um cabelo curtinho. Ai, ela é um charme, hein? E esse rapazinho aqui é o Cauã. Ó, então, nesses quadradinhos aqui, está escrito o nome de cada um. Vamos preparar agora o lápis de cor. Deixa o lápis de cor pertinho de vocês. Aqui, o meu é rosto. Tia Rafa também vai pegar um lápis de cor. Só um pouquinho. E o quadrinho da Tia Rafa caiu. Então, agora, a Tia Rafa quer que vocês peguem uma cor que vocês queiram para nós pintarmos a primeira letrinha. Eu peguei o roxo. Tia Rafa pegou o vermelhinho. Isabela vai pegar uma cor. Está pedindo assim. Pinte a letrinha K. Olha aqui. A letrinha K do nome de cada criança. Olha aqui a letrinha K. Então, essa menina aqui é a Karina. Olha aqui a Karina. Vamos procurar a letrinha K no nome da Karina? Vamos procurar? É a primeira letrinha, né? Né, Isabela? Isso aí. Isso aí. Muito bem. Então, Maria Alice e Isabela, vamos pintar a letrinha K. A primeira da palavra... Da palavra, não. Perdão. Do nome da Karina. Vamos lá. Karina. Agora, pode guardar esse lápis de cor. E se quiser, pode escolher outro. Já deixa preparado. Eu vou pegar o outro. E você, Tia Rafa? Eu também. Vou pegar outro. Estou pintando de vermelho. A letrinha K da Karina. K. Eu já pintei de roxo. Eu já pintei de roxo. Agora. Isso aí. Tia Rafa vai pegar um lápis que vocês gostam muito. É o rosa. O larinho. Isso aí. Verde claro. Isabela, pegou qual? Qual cor que a Isabela pegou? Isso aí. Tia Rafa está com essa aqui, ó. É o roxo? Que cor é essa, Isabela? Não é, Tia Rafa. É outra. É outra? Fala para a Tia Rafa, Isabela. É. A gente tem coisa com a cor. Então, vamos procurar novamente agora no nome da outra colega? Violeta. Isso aí. É violeta? Com esses dois bebês. Então, ó. A gente tem a letrinha K. Essa aqui, essa menina aqui, Maria Alice e Isabela, se chama Kelly. Kelly, ó, Kelly. Vamos procurar a letrinha K? Procurou, procurou? Tia Rafa também achou. Aqui, ó. É a primeira letrinha. Vamos pintar? Vamos lá. Eu tô pintando. Isso aí. Tia Rafa já pintou. Vou pegar outra cor e vou deixar preparada. E eu também vou pegar o... Eu peguei o amarelo. Isso aí. Já pintou, Isabela? Vamos para o próximo? Já escolheu a próxima cor, Isabela? Ó, a Tia Rafa agora escolheu o verde. O lápis de cor verde escuro. O nome desse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui se chama Kaique. Vamos procurar a letrinha K? Ó, a letrinha K. Eu já achei. No nomezinho do Kaique? Eu já achei. Achou, Maria Alice? Sim. Achou, Isabela? É a primeira letrinha. Olha aqui. Vocês acharam? Eu achei. Então vamos pintar. A primeira letrinha. Isso aí, Maria Alice e Isabela. Pega o azul para mim. Amarelo e laranja. Não tem ninguém decorar. Não, não tem. Agora a gente começou com essa cor dela. Vai, Pia. Obrigada. Tchau, gente. Devagar, amor. Tchau, amor. Tchau, gente. Ó, a Tia Rafa já está com a próxima cor, ó. Eu já estou com outra cor, já estou com o verdinho, eu já estou com a vermelha. Então vamos lá. Esse rapazinho aqui se chama Kleber. Lembra do Kleber? Então, vamos procurar a letrinha K no nomezinho Kleber. Achou, Maria Alice? Achou, Isabela? É a primeira letrinha. Vamos pintar. Eu estou pintando de vermelho. E a Tia Rafa está de azul. Vamos lá, Isabela. Isso aí. Está toda vermelha. Outra coisa agora. Está toda vermelha. A letrinha K. Agora é para onde se mandou? Então, Tia Rafa, agora pintaram a primeira letrinha do Kleber? Sim? Então vamos para aquele nome que a Maria Alice conhece, que é a irmã da vovó dela. Qual o nome? Kátia. Essa coleguinha aqui é a Kátia. Vamos procurar a letrinha K no nome da Kátia? Vamos. Eu estou pegando a cor. Tia Rafa agora vai de amarelinho. Vamos lá. Eu estou com o azul. Tia Rafa vai de amarelinho. A primeira letrinha, ó. K de Kátia. Pintou, Isabela? Agora vamos para o último nome. O último nome desse rapazinho aqui, ele se chama Cauã. Cauã. Vamos procurar a letrinha K novamente no nomezinho do Cauã. Vamos lá? Vamos. Tia Rafa está de laranja. Eu estou com o azul escurinho. Isso aí. Aqui o meu O. Ó, a Tia Rafa já pintou. Isso aí, Maria Alice. Ó, a letrinha K do Cauã. O que? O que? O que? O que? O que? Ele é todo o mesmo. Ela escolhe o seu filho. E aí, Isabela, já escolheu sua cor? Isso, amarelinho. Para pintar a primeira letrinha. Pronto, eu já acabei. Então, mostra para a Tia Rafa. Isso aí, Isabela. Isso aí, Maria Alice. Muito bem, princesas. Ó, a Tia Rafa fica com muito orgulho de vocês. Parabéns. Vocês são muito caprichosas. Viu? Parabéns, meus amores. Então, agora, vocês podem pedir à mamãe para guardar o livrinho. E nós vamos dançar um pouquinho a música do papai, para a gente já ficar preparado. Tá bom? Vamos dançar um pouquinho? Mas, primeiro, a Tia Rafa quer falar uma coisa. Tá bom? Enquanto vocês estão se preparando, a Tia Rafa vai preparar aqui para botar a música. Só um pouquinho. Só um pouquinho, meus amores. Só um pouquinho, princesas. Que Tia Rafa está preparando aqui. Só um pouquinho? Isabela e Maria Alice, a Tia Rafa já preparou aqui. Deixa a Tia Rafa dizer uma coisa para vocês. Então, no final da apresentação que nós vamos fazer, vocês estão ouvindo a Tia Rafa? Sim? Faz o joinha. Então? Sim! Sim! No final da apresentação, Tia Lorena vai falar assim. Princesas, galerinha, turminha, nós vamos fazer uma homenagem para o papai. Vocês lembram, né? Que a frase que Tia Jô e Tia Rafa estão falando juntinho com vocês. Aí vocês vão falar junto com a turminha de vocês que estão aqui na sala. Vocês vão falar assim, ó. Eu te amo. Fala com a Tia Rafa. Eu te amo. Eu te amo. Meu paizão. Meu paizão. Então, vamos falar com bastante amor, tá bom? Um, dois, três e... Eu te amo, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Ai, meu Deus, vocês são muito lindas. Então, agora a Tia Rafa vai levantar e vai soltar a nossa música, hein? Só um pouquinho. Um pouquinho. Deixa a Tia Rafa ajeitar aqui. Botar o fone. E... Então, vamos lá, hein? Tia Rafa. Tão ouvindo? Paz de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não, me conta não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou é rapaz De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe E te abençoe E te abençoe Meu paizão Pai, você é meu herói 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 Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado Se ele usa pênis ou usa sapato De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paizão A guitarrinha Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Você mora no meu coração Meu paizão Que Deus te abençoe de montão Meu paizão Eu te amo Eu te amo meu paizão Princesas Estão ouvindo a tia Rafa? Sim Vocês estão lindas Vamos mais uma vez? Vamos Vamos Então quero ver dançando Vamos lá O rockzinho O rockzinho Se o pai é bem magrinho Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou um dançapado De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que deixe e abençoe de mão São meu paizão Pai eu tô no coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado Se ele usa pênis ou dança a paz De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu paizão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paizão A guitarrinha! Olha a guitarra! Que linda! Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração, meu paizão Você mora no meu coração, meu paizão Que Deus te abençoe de montão, meu paizão Eu te amo, meu paizão Eu te amo, meu paizão Então como nós vamos falar? Eu te amo, meu paizão Eu te amo, meu paizão Agora, tia Rafa Tia Rafa vai se despedir de vocês Tô esperando vocês, tá bom, princesas? Tia Rafa está lá, ansiosa, esperando vocês Tá bom? Vocês arrasaram Tia Rafa e eu te amo, meu paizão Tia Rafa e 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 meu paizão Tchau, Maria Alice